Agora deixa eu começar, em cima dessa base eu começo a improvisar Então faz barulho agora, aqui é de ferreiro E tu no deck faz barulho Rio de Janeiro Então se liga só, bota a mão pro alto Enquanto isso aqui eu vou tomando de assalto É rima de improviso, é rap de verdade Isso é o prêmio Zik em alta voltagem Então se liga só, joga a mão pro ar Enquanto o beatbox o D começa a quebrar É desse jeito, então solta a base Que eu quebro aqui no rap de sem piedade Tudo passa, quem conhece? Quem conhece pra gente faz barulho meu amor Yeah, yeah, vem, vem, assim ó Hey, ho, 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 hey, ho Tudo passa, o que te fazia rir hoje já não tem mais graça Tudo muda, tudo troca de lugar O filme é o mesmo, só o elenco que tem que mudar Que alterar, que alterar, pra poder se encaixar Se não for pra ser feliz, é melhor largar Então se ligue e busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Uma estrela cadente, um sonho que se faz presente No compasso do batom pediu um coração doente A pera tá ferida, mas não tá morta Deus fecha a janela, mas deixa a merda Então se ligue e busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue e... Pra existir história tem que existir verdade Porque o sol não se tampa com a peneira Pra quem já tá molhado, o bingo é besteira Renovo minha força, vendo o sol se pôr Pensar em que é onde eu levanto a mão Minha voz faz é, tristeza que eu der Não importa qual o papo, o papo aqui tem que ser reto E cada chaga que a gente traz na alma É a confirmação de que a ferida Sara E se restaura, já foi cicatrizada Eleva as mãos pros céus que a tua alma tá blindada Pois ninguém vive, conto de fadas Prefiro o meu legal do que a sua Então se ligue e busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue e... Pra existir história tem que existir verdade E por sinal é pra subir e pra descer É um degrau de cada vez assim que tem que ser Tá entendendo? O que eu tô falando, caiu a ficha Ou ainda tá molhando? Minhas palavras, pra eu perdoar E o meu show tem que continuar Por isso eu continuo, no rap eu destruo Como dizia ali, dou perruadas e flutu Que nem no ringue, tem que demorezo Na minha criação, a força vence o medo Sem querer controlar o que eu sinto A força vence o medo Vivo sem deixar sombras no tempo Então se ligue, busque felicidade Pra existir história Galera da Nickelodeon, levanta a mão e entra no clima Então se ligue, pra existir história tem que existir verdade Então se ligue e busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade É isso aí! De Ferreira e Tullio Dec É a mistura É Rock'n'Roll junto com o Rap Obrigado Rio de Janeiro Quem gostou dá um grito!